O campo do Bariri, na região de Santa Cruz, em Salvador, já está recebendo partidas após ser totalmente reformado pelo governo do estado, recebendo investimento de 1 milhão e 200 mil reais Nesta segunda-feira, o governador Rui Costa fez a entrega simbólica do equipamento que recebe jogos dos campeonatos Sub-15, Sub-17 e Interbairros Com um espaço desse, a mãe e o pai podem vir e matricular seu filho em uma escolinha com a intervenção que nós estamos fazendo nas escolas estaduais e vamos garantir tempo integral, ou seja, o aluno passar o dia inteiro na escola, almoçar na escola Isso tudo vai facilitando para que a família exerça seu papel de educar corretamente seus filhos Nós investimos mais de 1 milhão e 200 mil reais, regularização fundiária Fizemos toda a parte de hidráulica, elétrica, alambrados, vestiários Uma pracinha aqui também para a comunidade, um espaço para transmissão de eventos Estacionamento, iluminação também Com a reforma, o equipamento volta a fazer parte da tradição esportiva de Salvador É um impacto social que traz aí as crianças e adolescentes da nossa comunidade A gente trabalha muito com a questão da inclusão social através do esporte Bola rolando e embalando sonhos de jovens de diversas partes de Salvador Eu pretendo ser profissional na minha vida E fazer feliz para minha família, para minha mãe, para meu pai E é isso Acompanhado do secretário da Educação, Jerônimo Rodrigues Ainda em Santa Cruz, Rui visitou o Colégio Estadual Dionísio Serqueira E a base comunitária de segurança local E a base comunitária de segurança local